Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez que eu estou na chacra Hoje aqui galera, eu vou estar mostrando pra vocês Dando a segunda dose Da vacina do gado É com oito dias que você tem que dar pra repetir Aqui é cedinho, vou mostrar pra vocês ali Eu colhendo algumas frutas aí Comendo goiaba, aqui de manhã você até com vontade de comer fruta fresca Galera, diretamente do pé, vocês vão acompanhar aqui Comendo goiaba Laranja, amora Mexerica galera Vocês vão acompanhar aí e se liga ela Vocês vão acompanhar aí, se gostar do vídeo Deixe aí seu like aí Já faça seus comentários, se inscreva no canal E vamos que vamos galera, vamos lá Minha pessoa, aqui já Já está amarrada ela aqui, vou começar a dar Botar ela no break aí com a corda Essa é a novilha Aqui já está a injeção pra quem não viu o outro vídeo Essa é a envomec Ela serve Pra cair o cabelo, afinar o cabelo Pra verme E pra outros parasitas aí Bastante Serve pra bastante tipo de coisa, de doença E pra cair carrapato, pra tudo Aí vocês vão acompanhar aí Ali, vou estar lá trancada ainda Vamos começar a iniciar Aí pessoal, amarrei Vou botar 5ml nela Não arrochei muito ali pra ela não se machucar Vamos ver se ela vai deixar assim Senão vou ter que dar mais um arrocho Apanha aí, ó Botar da corda Deixa um pouco de cor galera Deixa um pouco de cor galera Um pouco de cor galera É um pouco de cor de a carne É um pouco dolorida ela Amarrei uma amarrada Isso é tudo curador galera Dói muito essa vacina pessoal Por isso que ela fica assim agoniada Mas fazer o que né Tem que vacinar pra melhorar Aqui pessoal, garrota Eles tão tudo bonitos galera O negócio é que esse cabelo Tá tipo esse cabelo feio É por isso que eu tô dando essa dose Essa dose de remédio Porque esse cabelo grosso aqui Começou até a cair Ó Ela tá até caindo esse cabelo já Da primeira dose Aí com esse cabelo aí Ela vai afinar esse cabelo todinho Aí vai ficar bem bonitinho Esse cabelo grosso cai Fica só o capim É Aquele pelinho fino Por isso que eu dei aí Olha o outro ali não tá Doeu bastante Ela ainda tá balançando o pescoço Você vai com esse daqui Eu dando injeção nele Aí o garrote de chocolate Você já viu na outra vez Como é que eu boto Como é que eu boto A corda pra amarrar No outro vídeo Se você não tiver visto ainda Pode ir lá no outro vídeo A primeira dose que eu dei neles E agora eu vou dar a segunda dose Galera Acompanha aí Não sei se a imagem tá boa pessoal Ó Aqui como é que eu faço pra tirar Bota o frasso pra Soltou isso ali Ó pessoal aqui Bota Fura a cor por debaixo Ó E puxa Que nem o estúdio normal Esse daqui eu vou dar 4ml Acontece pessoal De Deve ele se soltar assim mesmo Porque eu não Arrochei bem Porque se eu arrochar ali ó Aqui coloca Se eu arrochar bem Ele vai terminar caindo E eu não quero que caia Qualquer bicho Você faz desse jeito Que eu fiz aí Arrochar bem ele deita Vamos ver agora Que eu dou aí Dessa mesmo Que ele vai deixar fácil Olá Entre o polo e a carne Aqui pessoal Dois minutos Dessa injeção Não Só tá aqui Não Eu sou amante Doloril Eu sei arrochar muito ele deita Como vocês viram aí Injeção É uma da injeção Que ela dói muito Ela não fez o pescoço aí Eu acho que ela tem Probezota a silva Essa aí vômeca Como é que ele fica agoniado Entendeu Agora eu vou mostrar aí Pra vocês agora Eu cortando o capizinho ali Vamos chupar as frutas galera Acompanha aí Aqui pessoal Tirei um pouco de esterca Aqui do coisa Do currador visto Que ele dorme Ó Teve um inscrito aí Uma amiga aí Que eu também sou Acompanho o trabalho dele Ele perguntou Que era bom Quando eu tava Botando nas plantas Jogar um pouco de areia Aí eu expliquei pra ele Que uma aqui É um corra Ainda de esterra Quando eu tiro Aí já vem brado Com terra Vendo Aí não carece Eu tá mais brado Mas senão Ela vai ficar muito fraca Agora quando ela Só é estrum mesmo Aí eu Às vezes tem vez Que eu coloco Um pouco de areia Na planta Mas quando ela é assim Já misturada Com areia Aí não tá precisando Aí eu vou tá tirando ele daqui E jogando ali No canto que eu boto ali Pra ele dar uma curtida Aí dali É que eu jogo nas plantas Beleza Agora vamos tirar o capizinho ali E rampar as frutas também Galera Põe aí Aqui pessoal Tirei um feixe do capim Hoje eu só tirei de roxo Não tirei de capim aço hoje não O roxo também é bom Crescedor Deve estar com 2 metros e meio Agora que eu vou tá brincando Pra esse bicho Pinicando nos coxos E soltando ele Pra vir comer Aí quando for com 1h20 E aí não vai ver o resultado Aí cai nesse cabelo Em 25 dias Até o mês galera Esse cabelo grosso Desse tipo cai todinho Vocês vão acompanhar aí Agora eu vou pinicar aqui galera Eu vou mostrar pra vocês Teve alguns aí Alguns inscritos gostados Do outro vídeo Pinicando o capim E vocês vão acompanhar aí de novo Beleza Aí pessoal Chegou a hora de cortar o capim Já cortei um coxo Agora eu vou pro segundo É só Aqui o bicho Aí não tem forrageira ainda Aqui tem o sacão Ó Bota um pouco dentro Ó Pinicando aí mais ou menos Tem Um 10 centímetros A cana Porque aí eles vão Vão comer tudo Nem a cana só Eu não tenho forrageira ainda Que eu vou fazer pra vocês Minha audiência aqui No Procon Tava marcado Pra ver se O gabinete aí Se não ia Podia vir pra segunda-feira Mas o que aconteceu Fechou tudo Pernambuco aqui Tá tudo fechado Aí o fermento Foi cancelado Ó Sempre fácil O que você quer Pode fazer Ligeirinha Que foi o pinico Aí deu esse cocheio Agora vamos tá comendo aí E agora nós vamos Vou mostrar um pouco aqui E nós vamos pras frutas Olha aí Como é que tão galera Ali ó Pinicado Aí ó Dois coches Aí dá pra eles Fazer um lanche Bom aí agora cedo Aí tem um capim seco ali Que eu vou botar outro saco Pra eles ali ainda Agora pra comer Ele gosta demais Vamos ver Olha Olha Fica tipo um ódio Olha Quando vai assim Ele é sandói Pra ele ficar comendo Eu queria você Depois eu tirei a corda Aí o garrota aí Como é que tá também Tão bonito galera Só eu negociei Esse cabelo dele Cabelo feio Vamos a belezura aí Agora vamos acompanhar galera Vamos aí nas frutas agora Olha como tá As frutas São boas Pra nós chupar algumas E vocês vão acompanhar Vamos aqui logo Olha o ninho da rolinha Já que eu tô aqui Eu quero fazer um vídeo Pra vocês Mais logo deu É Olha aí a beleza Deixa eu pegar ali uma Nessa semana eu postei um vídeo Pra vocês Dela nascendo Olha lá agora Ela tá toda em canha usada Acredita aí galera Daqui uns 15 Elas vão embora Aí eu vou tá acompanhando Aí até o final Até ela ir embora Vocês vão acompanhar aí Quando eu chegar aqui E não tiver mais elas Vai tá um bocado De esteja delas ali Aquelas Olha o serviço delas Essa aí Encanhando aí Com uns 15 dias Deve ter ido embora Aí vocês vão acompanhar Outro vídeo As rolinhas Alimentando elas E tudo Agora vamos pra as frutas galera Enrolei demais Aqui pessoal Foi bom ter feito O pé de 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 abuticaba Pra vocês Que eu disse que ia acabar Ó 28 dias Acabou-se tudo Tem algumas novinhas Que tá nascendo de novo Tá florando de novo Mas aquelas velas Madurou ligeiro Ó Nós vamos chegar aqui Hoje deu vontade De comer algumas frutas maduras Vamos começar por essa goiaba Essa goiaba aqui Com o tamanho da goiaba galera Tá comer uma goiabinha Fresquinha da roça Olha aí Uma belezura galera Daqui eu vou comer ela agora Não vou nem lavar Aqui não tem nada de coisa Vocês vão acompanhar aí Uma belezura E vamos aqui no pé de siriguela No pé de amora E no pé de laranja Acompanha aí Uma beleza galera Da goiaba Bem vermelhinha Bem docinha Tem muito cor mais gratificante Que esse não galera E principalmente Sem veneno Isso é bom demais galera Agora vamos pros outros Pés de fruta Vocês vão acompanhar aí Esse pé de goiaba Vai ter embaixão de goiaba Hum Todo canto Só que ela vai madurando Os poucos né Se madurar tudo Aí perde a graça É bom demorando Um pouquinho O cabelo vai Fazendo um suquinho Vai comendo algumas E é isso daí Olha pessoal Aqui é o estrumo Lando que eu trago Tá lá A luz do chequeiro Do corra do gado E bota aqui ó Pra dar uma curtida Daqui é o curto As poucas E leva pra planta Olha pessoal Daqui é um pé de Agora esqueci Esse é um pé de acelora Eu comprei essa semana E plantei lá aqui ó Eu tinha plantado outro Mas a galinha não tinha comida Aí morreu Era um pé de fruta Que tava faltando Aqui na chácara Eu terminei comprando E colocando aqui Ó Vamos aqui logo Um pé de Siliguela Um pé de siliguela Como é que tá de siliguela É um pé novo Aí ó Chega tá duro Aqui eu colocou um 11 Aqui tem uma madurinha Vai ser mais uma Mais uma beleza Vou experimentar Olha galera A beleza Aqui passou Pra no sol quente Fica meio Meio ruim Aqui é a siliguela Essa aqui é lá pessoal Tira a siliguela dali Ela tá começando a madurar agora Faz uma beleza Bem madurinha Doce galera Cheia d'água Isso é bom demais Ué Cheia d'água Bem docinho galera Parece até mel Pé de laranja ali galera É laranja mexerica Vamos lá Ó pessoal Esse pé de laranja Ele carregou bem Que nem você vir De flor Flor e tudo É ela agora Tá começando a madurar Porém não cresceu Olha o maior que ficou Eu acho que foi no tempo Que ela fez aqui Que ela começou a florar E começou a botar frutos Não choveu A chuva foi muito pouca Ele também é um pé pequeno Olha o que aconteceu Essa daqui Já tá boa Tira ela Não cresceu muito Tá parecendo até um Também um limão Não cresceu muito Agora pode ser Que depois Na próxima safra Ele ter crescido mais o pé E Chega que cresceu E frutos também Deu um bocado de frutos Vocês estão vendo aí Porém Porém Teve crescimento Era pra ter ficado Aquela mexericona grande Mas não cresceu bem Entendeu aí Agora vou descascar ela E olha se deu água Se deu doce Se deu azeda Vocês sabem aí Que eu sempre falo pra vocês E nós vamos pro pé de amora Galera também O pé de amora tem mais Descasquei Estou chupando galera Agora pense numa mexerica azeda Eu não sei Tá parecendo até limão Eu não sei se é porque Ela ainda tá corrigida Ela não tava bem madura não Eu acho que era do sol Não tava madurinha não Ela tá meio dura ainda Eu acho que era o sol O sol que a gente tava deixando Ela amarela Porque tá azeda demais Ave Maria Se for desse jeito Um pé de mexerica Se ela continuar azeda Desse jeito Só presta pra fechar o capuz Galera Agora é um pé de amora Que esse daqui Não deu muito certo não Essa daqui é um pé de genipapo Não sei se vocês conhecem Ó Tem essas frutas Mas não presta pra corrar não Bota tipo umas bolas Genipapo aqui galera É uma fruta É um pé de planta Esse daqui Se você tiver algum carro Que é desmitido Pé triado alguma coisa Se você desmitir a mão Que for Você raspa a casca dela Aí bota no braço Amarra com pano Ele fica tipo uma roncha No braço Aí ele sai do braço Aí tiver desmitido Ele volta ao normal E quando aquela Tipo uma tinta fica Quando essa tinta sai Esse O desmitido sai também É uma planta Eu deixei lá aqui Porque pode acontecer A pessoa desmitir a mão Alguma coisa Muita gente galera Usa pra fazer aquelas tintos índios Os índios usam bastante Pra fazer aquelas Aqueles desenhos dela Deles É de genipapo Eu deixei esse pé aqui Porque é uma coisa de remédio Eu ia arrancar ele Mas eu resolvi deixar Ele bota essa bola Não sei se serve pra alguma coisa Eu só sei que a casca dele Serve pra transmissão Agora vamos aqui No pé de amora Pra você ver Como é que tá aqui de amora A laranja não deu muito certo Não Vê se a amora vai dar mais certo Olha aqui Como é que tá de amora Tá aí Tá carregado Vou tirar aqui algumas E vamos experimentar Agora que eu tava chupando delas Esses dias Agora é doce Não é que nem a coisa não Tem bastante amora galera Olha Mesmo no verão Mas ela carregou bem Você vira aí Agora eu vou tirar aqui um bocado Vou tá mostrando pra você Olha aqui Achei que fica pretinho Olha galera Beleza Põe aí Eu sei que eu acho que não dá pra ver Mas tem muita Olha pessoal Como tá de amora Olha Pra carregar até embaixo Tem amora Você olha pra baixo Até embaixo no tronco Tem amora Uma belezura Olha Até aqui no tronco Tem amora Bora pra todo lado Ela tá aqui na minha mão Vamos olhar como foi que ficou galera Olha pessoal Amora Aí ó Aqui deu Direto eu chupo a amora ali galera Agora são bem docinhos Vai ter esse negócio De sortar tipo uma tinta vermelha Agora é doce Vou tá aqui chupando algumas aqui Eu tinha chupado um bocado ontem Aí deixei um pouco pra mostrar pra vocês hoje galera A beleza do pé de amora Tá carregado Que nem você vira ali Doce galera Parece meu Do mesmo jeito que meu Só não deu certo muito Mas ele foi o pé de mexerica Ou a churada tá verde Ou se for a primeira safra também que tá abutando Se for a zera daquele jeito ali galera Não vai dar muito certo não Beleza Pô vou terminar aqui galera De chupar a amora aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa se gostou do vídeo Daquele joinha aí Se inscreve no canal Faça seus comentários galera De pouco a pouco o canal Graças a Deus tá crescendo Graças a força de vocês Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Que o Senhor Jesus nos abençoe Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.